São os avisos do céu, não percam tempo. Compêndio de mensagens de Nossa Senhora das Dores, no Prado Nuevo, em Escorial, Espanha, através da confidente Luz Amparo Cuevas. Minha filha, não deixeis de rezar o Santo Terço. Diz a todos que se não me escutarem, muitos perecerão, e a Igreja irá decaindo, não haverá trabalho e surgirá muita miséria no mundo. Minha filha, o Santo Terço, rezado com devoção, tem um poder muito grande. Peço-vos muito pouco que rezeis, porque por meio da vossa oração e da vossa penitência nos ajudareis, ao meu Filho e a mim, a salvar muitas almas que andam errantes à espera de alguém que a salve. Eu me manifestei em muitos lugares, mas muitos estão vazios e não querem saber de nada. Rezem muito e façam muita penitência, para que todos vos salveis. Amo-vos a todos, porque todos sois meus filhos. É preciso ser mais constantes em receber a Sagrada Eucaristia. É muito importante comungar nas primeiras sextas-feiras do mês, com muita devoção, e rezar para que todos os sacerdotes sejam bons católicos. E com os seus bons exemplos, o Espírito Santo os ilumine para servirem a Deus e amarem o próximo, e que colaborem na salvação das almas. Rezem e façam muito sacrifício, porque quanto mais sofrer e mais sacrifício fizer, mais eu vos amo, pois desse modo vocês ajudam também no sofrimento que eu tenho, pedindo por tantos pecadores que precisam. Minha filha, diz a todos que se não escutarem o que lhes digo, haverá um castigo no mundo como jamais se viu. Diz a todos que se aproximem da Eucaristia, e que rezem o Santo Terço todos os dias, com muita devoção, que comunguem nas primeiras sextas-feiras de cada mês, pois todos os que fizerem com devoção salvar-se-ão. Rezai pelos sacerdotes e religiosos, pois o meu filho leva uma cruz muito pesada por todos os que não cumprem os seus deveres para com Deus. Ajudai-o a libertar-se da cruz que leva constantemente. Rezai pelos incrédulos. O castigo está muito próximo, diz a todos que me escutem, pois eu quero que todos se salvem. Amo a todos, e o meu coração sangra de dor por todos vocês. Façam penitência e rezem. Caminhe com o rebanho do meu filho Jesus e lutem contra o inimigo. O meu filho fica muito contente quando muitas ovelhas retornam ao seu rebanho. Sofre, minha filha. Estende os teus braços, como o meu filho estendeu os teus na cruz, para salvar a humanidade. Continua a lutar, sem esqueceres que o teu caminho é o sofrimento. Os escolhidos voltarão ao Éden do paraíso, e eu virei buscá-los com o meu filho. Meus filhos, peguem a cruz, coloquem ela sobre os ombros e sigam o meu filho, como eu o segui até a cruz, com o meu coração trespassado de dor e vendo o meu filho sofrendo para salvar a humanidade, que infelizmente, na sua maior parte, estava em festa. E continua, que ingratos, irão para o abismo do inferno. O meu filho não terá compaixão deles. Os escolhidos verseão no paraíso, do amor e da felicidade. Os meus anjos lutarão contra o inimigo. Será uma grande batalha no ar, que já está próxima. O meu coração estará trespassado de dor ao ver como muitos dos meus filhos serão levados para o fundo do abismo, mas já não posso suster mais o braço do meu filho. Muitos perecerão nas mãos do inimigo, mas o seu reinado não durará muito. Será um tempo em que os filhos vão lutar contra os pais, as noras contra as sogras, e irmãos contra irmãos. Perecerão muitos inocentes. Eu espero todos na minha morada. As moradas estão preparadas para os escolhidos, mas os calabouços do inferno também estão preparados. A luta vai parecer-vos muito longa, e o inimigo será então vencedor. Haverá três dias de escuridão. O sol escurecerá, e a lua dará uma luz muito tênue. Os verdadeiros filhos de Deus continuarão em oração, não se esquecendo de Deus. Esses dias serão terríveis. Será nesses momentos que se conhecerão os verdadeiros imitadores de Cristo. Não desembainheis a vossa espada. O que eu vos peço é a oração, pois com a oração se salvarão. A quarta morada está preparada para a luta. Nesses momentos, Elias e Enoch estarão presentes, e farão grandes prodígios, para que os inimigos do meu filho se arrependam, e voltem para Deus. Meus filhos, é preciso semear para acolher. Quando vocês se apresentarem perante o meu filho, não terão as mãos vazias. Abrirão os braços, e eu estarei ali para os acolher. As almas precisam muito de vocês. Não as deixem serem vencidas pelo inimigo, que está muito perto de vocês. Conhecerão o meu filho pela cruz. Quando o combate acontecer, as crianças terão visões, e os anciãos sonhos. Eu vos lanço um apelo. Meus filhos, tomai a cruz, e segui o meu filho, que está muito cansado. Ajudai-o a encontrar alívio, para a sua cruz. Sejam constantes na oração, e façam sacrifícios. Quem tiver sede, que acorra ao meu filho, que ele é a fonte da vida. Quem estiver sobrecarregado, que acorra ao meu filho, que ele o aliviará. Vinde ao meu filho, que ele vos levará à morada da vida. Nessa morada está escrito, Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, e será salvo. Existem muitos sacerdotes, que estão constantemente, ao ofender o meu filho. Muitos filhos, tomem a cruz, e sigam o meu filho. Muitos de vocês, eu peço, formem o rebanho. Com a cruz, alcançareis o céu, meus filhos. Peço-vos, que semeiem rosas, no caminho do meu filho. Tragam de volta ao seu rebanho, as muitas ovelhas, que estão perdidas. O castigo virá. Rezem. As moradas do meu filho, estão quase vazias. As do inimigo, estão cheias. Adverte a todos, que o meu filho, está sedento de almas. Que todos retornem a ele. Que os espera, como esperou, pelos samaritanos, no poço de Jacó. Para todos converter. Procurem estar todos à direita do Pai, pois aquele que estiver à esquerda, irá para o fundo do abismo. Não deem atenção aos enganosos avisos terrenos, para que vocês não fiquem confundidos, mas prestem atenção nos avisos do céu. E essas minhas palavras, são avisos do céu. Que tristeza sente o Pai, ao ver que se condenam tantas almas. Mas tu, minha filha, está cumprindo uma missão muito importante. Quantas ovelhas desgarradas, voltaram ao rebanho de Jesus. Continua semeando rosas, no caminho do meu filho, que está muito contente, ao ver que está estirando-lhe muitos espinhos, e unindo o seu rebanho disperso. Olha, minha filha, como está o meu coração, trespassado de dor. Olha como sangra por todos os meus filhos, por todos sem distinção. Rezai muito pela conversão da Rússia, que será o chicote da humanidade. Rezai para que se converta. Diz a todos que o Filho do Homem virá na sua glória, na glória de seu Pai, acompanhado de seus anjos, e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra baterão no peito, e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com grande poder e majestade. Sofre, minha filha, sofre que eu também sofro por todos vocês. Rezem muito, meus filhos, façam muita penitência, que é a única forma para se chegar ao meu filho. Diz a todos que não deixem de rezar o Santo Terço, porque se for rezado com devoção, tem muita força. Diz que procurem e se voltem para as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Minha filha, irão chegar momentos em que te sentirás muito triste e muito só, mas não ligues ao que te disserem. Não nos defraudes, nem ao meu filho, nem a mim, pois o inimigo está rondando tudo isso para atacar, mas não sabe por onde começar. essas dores tão terríveis sofre-as com meu filho por toda a humanidade, que está vazia porque não quer saber das mensagens da sua mãe que tanto sofre por ela. O que está acontecendo contigo, minha filha, já aconteceu a muitas almas que foram perseguidas pelos próprios membros da igreja. Se alguém vos disser que Cristo está aqui entre vós, não acrediteis, porque são falsos cristos que vêm só para se apoderarem das vossas almas, confundindo-vos com uma falsa doutrina, que não é a doutrina do meu filho, não é a doutrina católica. Tenham cuidado, meus filhos, para não serem confundidos pelos falsos profetas, que os escolhidos não se deixem confundir por nenhum erro. Prestem atenção, meus filhos, pois Satanás está sempre procurando a perdição das almas. Ele já conseguiu se infiltrar na própria igreja. Quereis mais confusão do que essa? Satanás apoderou-se de muitos dos meus filhos, de muitos dos filhos prediletos. Sim, minha filha, repito, não ligues aos avisos terrenos, como já te disse em outras ocasiões. Atende somente aos avisos celestes, porque esses nunca se confundirão com os avisos do inimigo, pois ele jamais dirá para fazerem coisas boas. Rezem muito, meus filhos, e não fiquem presos ao que é terreno, porque tudo o que há na terra não vale nada comparado com a casa que o meu filho está construindo para vós no céu, para toda a eternidade. É por isso que vale a pena sofrer. Rezem por todos os pecadores, meus filhos. Diz também para todos que comunguem nos primeiros sábados do mês em honra ao meu imaculado coração, que está trespassado de espinhos. São dores provocadas por tantos pecadores e tantas blasfêmias que proferem constantemente contra o meu filho Jesus e contra mim. Diz a todos para que vivam o que acabo de pedir. Também que terão muitas provações, serão caluniados por muitos motivos, mas que estejam atentos, pois muitos receberam a graça de verem alguns desses prodígios. Por isso, que lutem sempre até o fim e que nunca se deixem enganar por ninguém. Minha filha, nós te ajudaremos a levar a cruz. Sofre por todos os pecadores. Diz-lhes que façam visitas ao Sacrário, pois o meu filho está presente ali, muito triste, à espera da visita de todos, mas não se lembram de nós, que estamos constantemente pensando neles. Diz a todos, minha filha, que o tempo se aproxima e já está muito perto, e como não fazem caso dos meus avisos, alguns não terão tempo de se arrepender e condenar-se-ão. Adeus, meus filhos, sejam fortes como foi o meu filho até o último instante. Adeus, meus filhos. Nossa Mãe Santíssima das dores, sede nosso refúgio desde agora, neste momento, de vários tipos de batalhas e até no ápice da realização dos maiores eventos bíblicos e proféticos. Amém. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem e sigamos unidos. e aí, ative as notificações.